. Meu nome é Ivanildes Altina de Deus Cantor. E moro aqui na comunidade de Umbiguda, fecho e fundo de pasto. A gente mora nesse sertão, mas a gente sofria antigamente que não tinha água. A gente era longe pra gente ir buscar água. Aí com essa chegada dessas melhoras do governo, graças a Deus tudo isso se acabou. Porque chegou a citerna pra gente e aí a gente já melhorou, graças a Deus. Já melhorou bastante a vida da gente. Música Quando a gente quer separar alguma criação, nós separamos nesse aprisco. Eu deixo a maioria solta lá. E umas horas a gente quer, às vezes, limpar um cabrito aqui ou apartar. A gente usa ele pra esse sentido. Solta a parte do dia e à noite a gente prende. Aqui nós temos a pimenta de arroz, que tá aqui. O próximo meado é um projeto que veio assim pra mudar mesmo a realidade das famílias dessas comunidades. Com a chegada dos técnicos que vêm assessorando as pessoas do território, mudou assim a forma de se trabalhar. Melhorou. Melhorou porque a gente trabalhava de uma maneira, eu digo, uma maneira errada. Porque a gente sempre trabalhava, descansava, chegava ao final do dia todo mundo cansado e não via tanto resultado. E agora a gente, em um pouquinho de terra, um pedacinho pequeno, a gente consegue plantar e produzir. Canteiro econômico, com o telado. Também os aviários, que as pessoas criavam suas galinhas soltas e perdiam muito. Agora tem os aviários. Tem também a chocadeira que chegou aí, né? Que já ajuda pra chocar os ovos. Os aprisco, que o pessoal aprendeu muito também a cuidar dos seus animais, né? Na maneira de fazer a ração, de cuidar do remédio. Durante a pandemia, o projeto não parou, né? O projeto continua, de forma diferente. Por que diferente? Porque eles não estão podendo vir aqui pessoalmente pra estar visitando como era antes. Mas a gente continua se comunicando através do zap, das mensagens. Mas estamos trabalhando juntos, sim. A produção, durante a pandemia, ela teve uma quedazinha por conta de a gente não poder sair pra vender os nossos produtos. Mas a gente continua produzindo e vendendo na comunidade. É menos é, mas não está parado. Couve-folha. Ó, que delícia aqui, ó. Meu nome é Grace Ellen, faço aqui parte do grupo dos derivados de mandioca. Estamos aqui na comunidade de Riacho, tradicional de fundo de pasto, no território rural, uma parinha FP. A comunidade era sem expectativa, né? Não tinha muita essa comunicação, não tinha oportunidade. A gente já tinha todo um trabalho com a mandioca, mas somente pra produzir a farinha, né? Aí é uma novidade que chegou, só tá fazendo os derivados, uma novidade muito boa. Aqui a gente trabalha com os derivados de mandioca, o biscoito de vários sabores, do coco, do maracujá. A gente trabalha com a coxinha do aipim, com o bolo de aipim, de milho, com o pão de aipim também. Então é diversas coisas, tudo relacionado aos derivados da mandioca. Veio muito aprendizado, capacitações, empoderamento feminino. As mulheres deixaram de estar em suas rotinas em casa, pra ter o compromisso, né? Agregando a sua renda familiar. E foi algo de grande importância aqui na nossa comunidade. E a mudança cada vez mais vem acontecendo. Se organizou pra estar trabalhando em equipe, pra não parar de fornecer, porque durante a pandemia não parou de fornecer pro PA. Então a gente continuou fornecendo e trabalhando em equipes menores. E também a venda pelas redes sociais, né? A gente, os grupos de WhatsApp, ia vendendo de casa mesmo, e indo só fazer a entrega da encomenda. Então a gente se desrolou assim, dessa forma. né? Tchau. Legenda Adriana Zanotto